Chope Cash! Se você entrou nesse vídeo e tu ouviu falar sobre o Chope Cash? Tá querendo saber se o Chope Cash funciona? Será que o Chope Cash vale a pena? Muita gente tem dúvida e eu vim aqui pra te falar um pouco mais então sobre o Chope Cash. Vou dizer assim, ele funciona, só que eu tenho que te dar um alerta durante o vídeo. Então fica comigo até o final e o site oficial do Chope Cash tá na descrição desse vídeo no primeiro comentário fixado. Bom, vocês já ouviram falar no Chope, né? Quem não ouve falar ou quem nunca comprou algo. Pois é, a Chope aí, claro, são vendas aí muito legais, tem muita marca. E aí é que tá, um ex-funcionário da Chope teve a ideia de, sugeriu na empresa de criar esse aplicativo porque eles tinham muito prejuízo, às vezes sem saber se uma marca é boa ou não, se o pessoal tava gostando, porque é aquela coisa que se diz, né? A voz do povo é a voz de Deus e eles precisavam informações. Muitas vezes eles pedem a avaliação da pessoa, a pessoa esquece de dar. Então ele deu a ideia, esse ex-funcionário da Chope, de criar um aplicativo que fosse intermediário intermediário entre a Chope e pessoas comuns aí, como eu e você, que quer tirar uma renda extra no mês aí, que não tá aguentando pagar as contas. Porque sim, pessoal, dá pra ter uma bela renda extra. Claro que tu não vai ficar rico. Muita gente diz balela aí nos vídeos. Mas sim, tem pessoas aí que conseguem tirar uma bela renda extra, depende do tempo que ficar dentro do aplicativo. Ah, ele dá tanto pra iOS quanto pra Android. É muito simples, qualquer pessoa, tá? Consegue utilizar, é bem facinho. Vai vir um passo a passo quando tu adquire. Ah, e lembrando, coloca o e-mail válido. Pessoal, muita gente tem errado na hora de digitar o e-mail, tá? Porque tu precisa colocar o e-mail válido. Aí vai vir ali um passo a passo de colocar os teus dados. E o que que tu vai fazer? Ah, vai lá. Ah, por exemplo, uma marca que a Shopee tá divulgando, um lançamento, algum look que ele tá vendendo. Ela quer saber a tua opinião. Porque é tu que paga as contas da empresa. E ela quer se manter no topo como uma das que mais vende aí. Ela quer continuar, tá entendendo? Então, avaliações são muito. Eles abraçaram essa ideia. E o aplicativo Shopee Cash é um sucesso. Esse que vos fala, esse que eu tô te falando, funciona. É confiável. Mas lembra que eu disse que eu precisava te dar aí um aviso, um alerta? E o que que acontece? O pessoal vê as coisas funcionando, né? E vai lá, copia. E muitas vezes, coisas que nem entregam, tá? Então, tem que tomar cuidado. O Shopee Cash, o oficial, esse que eu tô te falando aqui, é o que eu tô te deixando na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Esse aqui, tu vai colocar o teu e-mail válido, vai vir um passo a passo, né? Tu é um intermediário, ele é um intermediário entre as empresas e você do outro lado. Então, ele recebe das empresas, repassa pra você. Como eu disse, vai depender do tempo que tu conseguir ficar dentro do app. E é muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer. Lembrando, tome cuidado com o site que tu vai adquirir. E eu tô deixando o oficial do Shopee Cash na descrição e no primeiro comentário fixado. Até a próxima! Tchau! Tchau!